Galera Vascaína, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês e eu peço pra vocês se inscrever, que é mais importante, ativar o sininho de notificações, deixa o like, se inscreve, compartilha, né, e vamos aí pras últimas notícias e novidades do Vasco, valeu? Falando aqui sobre uma notícia pra vocês que é o seguinte, Vasco espera acertar parte dos salários de jogadores e funcionários até o fim do mês, isso mesmo galera, o Vasco corre contra o tempo para poder conseguir alguma grana ou então aquele empréstimo de 20 milhões, né, e vai ter que conseguir pegar o dinheiro pelo banco, né, para poder pagar os jogadores e funcionários uma parte, né, se eu me engano uma parte já foi paga, O Vasco agora corre contra o tempo para pagar a segunda parte no fim desse mês, tá bom? Para o mês que vem já poder pagar a terceira parte, aí em dezembro, né, o Campelo vai ter que dar seu jeito, porque vai ter que pagar, mano, muito salário, férias, décimo terceiro, entre outras coisas também Outra coisa também, o Tales deve renovar até 2023, tá bom? A negociação está, né, muito rápida, está muito caminhada e provavelmente podemos ter sim a renovação do Tales em definitivo, né, até 2023 com o Vasco, valeu? Mas eu acho, cara, o Vasco vai acabar vendendo o moleque porque o garoto vem jogando um futebol do cão e vem escolachando geral em campo, então tem que ter cuidado com o menino Tales mágico Outra coisa aqui, galera, vamos falar sobre Oswaldo Henriquez, ele que desembarcou, né, hoje com o tornozelo inchado e será examinado nesta segunda-feira Isso mesmo, galera, isso mesmo, galera, o Oswaldo Henriquez, né, ele saiu, né, só para vocês saberem, só para vocês saberem Ele saiu do avião, né, com cadeira de rodas porque o seu tornozelo está inchado neste momento e ele deve ser examinado, né, nessa segunda-feira Aí nós vamos saber alguma novidade, se é alguma lesão ou não e se ele é dúvida para o jogo contra o Ceará no sábado ou não Agora que vem a informação que geral está doigo e que eu peço a Deus que ele não saia do Vasco Internacional faz proposta a Luxemburgo e espera a resposta até terça-feira amanhã Em busca de um técnico, desde a demissão de Odair Helman, o Inter chegou a um novo nome, Wanderlei Luxemburgo Conforme informações documentarísticas da RBS TV Maurício Saraiva, o Clube Gaúcho fez uma proposta ao técnico do Vasco Para assumir imediatamente, né, com contrato até o final de 2020 O Crenador pediu, o Crenador pediu prazo para responder até terça-feira, até amanhã Então galera, Luxemburgo pode sair sim do Vasco, tem grandes chances, gol Luxemburgo, sair do Vasco Parece que o Internacional quer mesmo o Crenador Fez uma proposta, o Luxemburgo, né, ele já tinha falado que ele tem um carinho enorme pelo Inter Que o sonho dele também, ele queria muito, ele queria muito Crenar o Internacional E o Internacional parece que fez uma proposta pro Luxemburgo Parece que ele vai ver essa proposta amanhã E amanhã nós vamos saber, cara, nós vamos saber se o Luxemburgo sai do Vasco Ou se ele fica no Gigante Cacolina com o Vasco até o final do ano Cara, se ele sair do Vasco, vai ganhar um baque do cão E eu vou dizer uma coisa, se o Luxemburgo sair do Vasco Esquece Libertadores, esquece Sul-Americana Porque o Vasco não vai conseguir achar nenhum técnico do nível do Luxemburgo Pode colocar Cuca, pode colocar qualquer um Crenador aí que foi demitido Mas que não vai ganhar em nada, vai ganhar só merda no Vasco Então assim, cara, o Luxemburgo ele não pode sair Nós agora, nesse momento, nós temos que fazer a diferença Começar a comentar uma foto com o Luxemburgo Começar a mandar mensagem pro Luxemburgo Pra ele ficar no Gigante Cacolina Porque, cara, se nós fazermos essa pressão Se nós fazermos essa atmosfera Eu tenho certeza que ele vai vir em algum momento E vai falar, vou ficar no Vasco Porque essa concília é fera E, meu irmão, não tem jeito Então aí, galera, Luxemburgo parece que vai analisar a proposta do Internacional Para uma possível saída do Vasco amanhã Então aí, galera, fiquem ligados Que qualquer novidade, vou trazer aqui no canal Não tô dizendo que ele vai sair Mas, quem sim, uma possibilidade do Luxemburgo sair do Vasco E ir para o Internacional João, qual é o motivo que ele pode ir? Não é o motivo de libertadores, não, galera O motivo é salários acrasados Luxemburgo não gosta de ficar com salário acrasado Então esse seria o principal motivo, né Se o Luxemburgo sair do Vasco É salário acrasado, mano Ele quer ganhar salário em dia O Internacional, ele vai ganhar salário em dia Ele iria ganhar salário em dia No Vasco, ele tá bom, tá com salário acrasado Mas, cara, ele quer uma atmosfera impressionante Consiga, né Já abraçou ele Então, esse pode ser o baque também que possa fazer Ele ficar no Vasco Porque eu consigo abraçar ele Eu consigo abraçar o projeto dele Eu consigo ficar com muita confiança nele Então, assim, esse pode ser o motivo que ele possa ficar no Vasco E o motivo que ele possa sair Salários acrasados Isso que eu posso dizer, cara Ele mesmo falou ontem na entrevista Para geral Que final do ano Ele quer que o campeão pague E cumpra a promessa dele mesmo Em pagar o salário dos jogadores E dele mesmo Até o final do ano Que os jogadores da Comissão Técnica E funcionários Possam, assim, sair do Vasco E poder viajar Então ir pra algum lugar Com dinheiro, mano Com grana Porque não pode ficar sem dinheiro Nem jogador Nem funcionários Nem comissão técnica Então, assim, cara É complicado Mas é isso, galera Essa é a informação Vocês sabem aí Tudo que eu falei aqui agora É verdade Não comitindo É sério E, cara Vamos esperar até amanhã Amanhã nós vamos saber de tudo Vai ter novidade amanhã E vamos ver isso Luxemburgo vai sair do Vasco Ou vai permanecer na Corina Histórica Até o final do ano Mas creio em fé Que ele vai permanecer sim Eu creio em Deus Que se Deus quiser Luxemburgo vai ficar no Vasco E ele vai continuar sendo técnico do Vasco Mas que essa é a possibilidade De ele sair Então é preocupante Mas vamos aí Vamos esperar Valeu Que eu quero mais um jogo Que a galera é pra cima deles Vasco Um abraço